Pois é, né? Acho que o pessoal precisa se acostumar ainda, acho que muitos ajustes precisam ser feitos ainda nesse novo formato, nesse novo modelo de fazer essa coleta. Acredito que muita coisa ainda deve mudar ou se ajustar ao longo do tempo. Pessoal, por hoje é isso. Nós queremos te agradecer mais uma vez pelo carinho, o pessoal que acompanha aí pelo Facebook também, de outras cidades, de outros estados, que compartilhou, que curtiu. E, de repente, colocou lá um comentário, viu uma reportagem interessante, tá? Se você tem alguma sugestão de reportagem também, pode entrar em contato com a gente, pelos canais aí que estão à disposição, tanto nas mídias sociais, quanto também pelo WhatsApp nosso aqui, que é o 99988... Não, esse é do plantão, 99988-5700. O que vai aparecer agora é o do WhatsApp, que é o 9984-6509. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo. Eu tô indo. Tchau, boa noite. Fique agora com as notícias do Brasil.